Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no canal Ângelo Rios Oficial e nesse vídeo eu vou falar sobre uma questão muito legal, muito bacana, eu estava agora há pouco navegando no meu Facebook e me deparei com um vídeo incrível, um vídeo muito legal que fala sobre, na verdade o vídeo é um vídeo promocional para promover a marca Red Bull, para promover o líquido ali, o Red Bull, e só que nesses comentários desse vídeo, dessa publicação, achei uma coisa fantástica, as pessoas falando sobre a questão da Terra plana coincidentemente eu tenho um vídeo aqui no nosso canal que viralizou, está pegando muitas visualizações que fala sobre a origem dos cabos submarinos, não bem a origem, mas fala sobre os cabos submarinos e nesse vídeo os comentários também são incríveis, as pessoas falando que a Terra é plana, que isso, que aquilo eu não acredito na teoria da Terra plana, mas é uma teoria que me encanta muito assim como também a teoria da Terra oca, são teorias que eu acho incrível, incríveis essas teorias eu não acredito, mas eu pesquiso, porque eu vou embasando um pouco de verdade aqui, ali, ali, ali no campo dessas pesquisas, né? E nesse vídeo de promover, o vídeo promocional da Red Bull é abordado, ali, entre os comentários, a questão da força centrífuga e da gravidade a questão mais relevante aqui seria se a gravidade existe ou não eu vou mostrar o vídeo para vocês, vocês assistam aí, deem uma olhada nesse vídeo porque é espetacular, esse vídeo é muito interessante, prestem atenção no finalzinho do vídeo, tá bom? vou mostrar o vídeo agora para vocês Galera, nesse exato momento eu peço desculpas, né? o áudio do meu vídeo não ficou legal, mas eu estou gravando o áudio aqui separadamente então prestem atenção que eu acabei de capturar a tela do meu smartphone, né? do meu celular, e eu estava logado no meu Facebook olha só, esse aí é o vídeo que mostra exatamente o que eu estava relatando para vocês prestem bem atenção que o piloto ali está no avião fazendo manobras, né? e derrama o líquido ali contido na latinha de Red Bull esse é um vídeo promocional da marca Red Bull que está rodando aí na timeline de muitas pessoas, né? e tá aí, você pode observar que o piloto, né? eu acredito que são dois pilotos aí que estão nesse avião fazendo essas manobras e olha só, gente, o líquido que está ali nesse copo transparente não derrama nem verga nem nada, né? é um líquido ali que eu acredito que seja sim o Red Bull mas não derrama, cara, é incrível e olha só, nos comentários desse vídeo eu encontrei bastante explicações aí plausíveis para esse acontecimento, para esse fato, né? um deles fala sobre a força centrífuga, né? e exemplifica muito bem isso que o rapaz ali dá um exemplo, né? se você pegar um balde, coloca a água no balde e gira o balde então ele vai ficar... é, o líquido, a água vai ficar por baixo ou seja, vai ficar exatamente... não vai derramar nem uma gota porque você vai estar girando o balde embora o seu braço esteja mais ou menos reto você vai estar girando o balde e essa força, né? a força centrífuga a força que você está fazendo o movimento ali vai fazer a reação com que o líquido fique no balde e não derrame é incrível realmente dá para a gente acreditar bem nisso só que no finalzinho desse vídeo eu prestei atenção no finalzinho do vídeo eu fiquei encabulado com o finalzinho do vídeo, né? por isso que é bom a gente pesquisar as coisas e prestar bem atenção porque realmente esse mundo é cheio de mistérios, né gente? embora eu aqui, pessoalmente não acredite na teoria da terra plana nem nada disso mas é, como eu disse é uma teoria que me fascina muito eu gosto muito de pesquisar sobre isso e olha só, gente aí o piloto vai terminar de fazer olha só faz as manobras, né? e tudo e o piloto coloca o copo ali em cima do painel e olha só prestem atenção nessa manobra agora ó essa manobra é uma manobra uma curva, né? bem fechada à direita e o líquido nem sequer vira, né? nem sequer faz uma curvinha ali nem nada é um vídeo bem interessante bem legal, né? bem bacana a gente pesquisar sobre isso e ficar sempre no campo da pesquisa é claro, obviamente eu adoro pesquisar sobre isso aí e eu vejo muito conteúdo assim nas redes sociais, né? na internet também às vezes eu nem estou pesquisando por nada eu estou simplesmente vendo alguma coisa assistindo e bate aquele pingo de curiosidade aquele questionamento mas como é possível isso, né? aí eu vou começar a partilhar isso aqui com vocês tá bom? espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe o like inscreva-se no canal e sejam todos bem-vindos muito obrigado e até mais valeu!